Casadas dessa noite da sexta edição do Premium Fight Championship. Eu quero chamar agora o atleta do corner vermelho, o Marlon de Paula. E aí E aí Agora eu chamo aqui o atleta do corner azul, Maurício Ruffi. O que eu quero chamar agora o atleta do corner azul, Maurício Ruffi. O que eu quero chamar agora o atleta do corner azul, Maurício Ruffi. E aí O que eu quero chamar agora o atleta do corner azul, Maurício Ruffi, Maurício Ruffi, Maurício Ruffi, Maurício Ruffi, Maurício Ruffi, Maurício Ruffi, Maurício Ruffi. O que eu quero chamar agora o atleta do corner azul, Maurício Ruffi, Maurício Ruffi, Maurício Ruffi, Maurício Ruffi. O que eu quero chamar agora o atleta do corner azul, Maurício Ruffi, Maurício Ruffi. No corner azul, no corner azul, no corner azul, ele tem 20 anos, pesou 70 quilos. Ele faz hoje a sua primeira luta, vem da cidade aqui de São Paulo e representa a equipe Legendary, é ele, o Maurício Ruffi. E o árbitro desta luta é o Chicão Fonseca. E o chão, o chão. Obrigado. 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 A resistência do oponente vai para o Maurício Rupi.